Hoje no Outro Olhar, o quadro de jornalismo participativo do Repórter Brasil, você vai ver a história de Canudos, encenada por netos e bisnetos dos sertanejos que morreram em um dos episódios mais marcantes da história brasileira. A produção é do Beabá do Cinema Nacional e Infinito Curta, a saga de Canudos, foi apresentado no Festival de Canudos deste ano. Queimaram nossas casas, acabaram com nossas famílias. O conselheiro se foi, João Abade, Pazeú, Pedrão, Joaquim Mancambira, todos eles. Canudos morreu. Nós temos que reagir, em nome daqueles que pereceram na guerra. O sertanejo, ele é acima de tudo um forte. Você está certo, né? Viva Canudos! Começava, então, a reconstrução da segunda Canudos. Uma nova geração canudense está chegando, minha avó. E a história que eles vão conhecer é de esperança. Os anos foram passando e o povo herdeiro de conselheiro ia se aceitando e tocando a vida como Deus permitia. Até que chega o ano de 1940. Eu quero ouvir o presidente falar. E foi o que eu lhe disse, dona avó. O presidente prometeu construir o açude de Cocorobó, para que não falte água para esse povo desse sertão de Canudos. Tu há de esperar sentado por esse açude, por modo que eu saio nas pernas. E como a velha avó previra, vários anos se passaram até que se ouvisse falar novamente do açude do presidente. E quando a notícia por fim chegou, veio como uma bomba. Pela avaliação topográfica da região, nossos engenheiros estudiosos chegaram à conclusão de que o local mais indicado para a implantação da obra é justamente aqui. Mas como assim aqui? E nós? E nossas casas? Nossas terras? Posteriormente será criado um programa de assentamento das famílias. Uma barragem será construída para conter as águas do rio Vazabarris. As comportas serão abertas e... Canudos vai ser alagada? É o que parece. Vão alagar nossa cidade, dona avó. Tentaram apagar nossa história com fogo, agora tenta apagar com água, mas não vão conseguir. Canudos está dentro de cada um de nós. E assim foi. Os canudenses despediram-se de seus mortos e a água tomou conta de toda a terra. E estava fundada a terceira Canudos. Herdeiros de um agente forte, sobreviventes da guerra. Guerra diária, trabalhada de sol a sol para a mod garantir um sorriso de criança, Canudos. Joia rara do sertão, exemplo de resistência, orgulho e reconstrução. Legenda Adriana Zanotto